Parece que tem casal aí que tá assumindo o namoro, viu? Olha só o que aconteceu no sábado durante um show do Vitão em um estacionamento em Maceió. Gente do céu! Vamos chamar então Corações na Tela. Não tem coração? Não tem coração. Porque esse assunto, gente, foi muito comentado nas redes sociais. Eu entendi que era pra chamar o coração, mas não vamos chamar o coração. Gente, esse assunto foi muito comentado. Tem música, não tem coração, mas tem música. Tem música, tem música. Final de semana bombou nas redes sociais. O que aconteceu? Durante o show do Vitão, quem marcou presença numa transmissão ao vivo pelo Instagram foi ela. Quem? Luísa Sonza! Ela, gente! Luísa Sonza! Então é o seguinte, eu quero que vocês prestem muita atenção agora, escutem bem o que a Luísa falou nessa transmissão pelo Instagram. Roda! Tô! Tô! E ela falou assim, ó, saudades do mozão, todo mundo com saudades do mozão. Calma, Inderson! A mozão não é vitão? Mozão, vitão tá ali, né, gente? Solta aí a fala do Inderson, China! Qual que é a fala do Inderson? Ah, a fala do Inderson! Bom, agora estão separados, né, gente? Agora estão separados. Só que tem mais. Você acha que parou por aí? Ó, teve um determinado momento dessa mesma live que o casal, gente, ainda trocou um... Eu te... Duvido, duvido! Vixe! Um pro outro, prestem atenção. Faz aquela... Como é que ele fala? Leitura labial? Leitura labial. Presta atenção, gente, que tá muito bom isso aí. Roda! Ai, que saudade do meu mozão, gente! Que saudade do meu mozão! Se tiver, prelele! Uh! Te amo, te amo, te amo! Nossa! Está escrito nas estrelas Que não sei viver sem você O cu que dá um banho? É isso? Isso! Nossa! Te amo! O China foi longe agora, hein? Te amo, te amo, te amo! Então tá, né? O que que nós vamos falar sobre isso? O que que nós podemos falar? Vamos falar? Te amo, te amo, te amo! Pronto! Tô namorando, tô namorando, tô namorando, tô namorando... E isso foi assumir o namoro ou já assumiu? Ah, eu acho que, assim, acho que oficialmente parece que não, né? Mas, assim, tudo indica que é, né? É, né? Por que que você não fala de uma vez? Os indícios indicam que... E são muito chatos esses dois! Por que não fala de uma vez? Estamos namorando e tal, tudo mais, né? São muito chatos, certo? Nossa, assume o negócio! É. Não é verdade? Mas agora... Fica com o ventão e esquece o feião! Se isso aí não é um affair, o que seria um affair, né, Judi? Sim, o que seria um affair? Eu, por exemplo... Se isso não for um affair, o que é um affair? Eu estou solteira, esquece, você tá precisando de um affair, sabe? Você tá, faz tempo, tá meio encalhada, né, Judi? Tá encalhadinha, sabe? Tá encalhadinha, né? O que que tá acontecendo? Eu pensei que eu faria sucesso e eu ia ter muitos mais bofes! É que na quarentena tá difícil, né, Judi? Agora eu só tô solteira os bofes!